Meus amigos, o assunto desse vídeo são os SUVs, Sport Utility Vehicles. Mas não é qualquer utilitário esportivo, não. Nós vamos falar do Bronco, uma lenda no segmento. Agora é oficial. A família Bronco está com o passaporte carimbado para a América Latina para 2021 para desbravar dois universos muito importantes para quem gosta de SUVs. Tecnologia e capacidade off-road. No Brasil, o Bronco chega para completar a família de utilitários da Ford, composta pelo EcoSport, o primeiro modelo compacto do país lançado em 2003, pelo esportivo Edge ST, um foguete e o recém-lançado Territory. Mostrado ao mundo pela primeira vez em 1965, o Bronco fez fama pela robustez e versatilidade. Afinal de contas, a Ford usou toda a experiência adquirida com a produção de quase 300 mil veículos off-road durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, no ressurgimento, ele veio com os dois pés na porta. Foram quase 165 mil unidades vendidas nas primeiras três semanas do lançamento. O Bronco Sport também promete fazer bonito aqui no Brasil quando os assuntos são conforto e segurança. O SUV virá com suspensão independente na dianteira e na traseira, controle de cruzeiro adaptativo, ACC, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, sensor de pontos cegos, alerta de tráfego cruzado, assistente de permanência em faixa e farol auto-automático de série. E tão importante quanto as tecnologias são os motores. O Bronco Sport pode ser equipado com 1.5 EcoBoost com 183 cv de potência e 26 kg de torque ou 2.0, também EcoBoost, com 248 cv e torque de 38 kg. Sempre com transmissão automática de 8 velocidades. Mas há chances da Ford trazer também a opção ainda mais bruta do Bronco. Aí você vai poder subir até parede se quiser. A tração 4x4 dessa versão tem bloqueio no diferencial Trail Turn Assist, que é o vetor de torque para aumentar o giro no fora de estrada, além de controle de aceleração e frenagem para subidas em rocha. Você vê que a Ford não tá pra brincadeira. Pra fechar 294 milímetros de altura livre do solo. Você tá entendendo isso que eu acabei de falar? São quase 30 centímetros. Disparadamente, a maior altura livre do solo da categoria. E tem mais, a estrutura do Monstro é equipada com uma gaiola de aço de alta resistência e com airbags de cortina integrados para proteger motorista e passageiros. Embaixo do capô, o Monstrão pode ter duas opções de motor. EcoBoost V6 2.7 com 314 cavalos e torque de 55 quilos. Ou EcoBoost 2.3 de 4 cilindros com 274 cavalos e 42,8 quilos de torque. A transmissão, pelo menos lá fora, pode ser manual de 7 velocidades. Um detalhe que nós adoramos. Ou automática Select Shift de 10 marchas. Isso aí é conforto acima de tudo, né? A Ford mantém o mistério, segredão a sete chaves mesmo sobre os preços e se vai trazer as duas versões do Bronco ou apenas a Sport. Mas uma coisa é certa, o mercado de SUVs aqui no Brasil tem tudo pra virar de cabeça pra baixo.